Meu nome é Meire Marcondes, eu sou professora aposentada de clínica médica de cães e gatos da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Estadual Paulista, Unesp, no campus de Aracatuba, onde eu desenvolvi toda a minha carreira. Eu sou atualmente membro da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas de Pequenos Animais. Faço parte do Fórum Mundial de Doenças Transmitidas por Vetores em Animais de Companhia. E atualmente sou a co-presidente do Comitê Científico da Associação Mundial de Veterinários de Pequenos Animais, a UASAVA, e sou um dos quatro membros do grupo de diretrizes de vacinação também da UASAVA. E eu tive a ideia de fazer uma apresentação simples, que fosse mais direcionada a tutores, a quem não é da área médica, sobre alguns coronavírus que acometem os animais e o homem. Então, quando a gente fala em coronavírus, na verdade nós estamos falando de uma família, de vírus que pertencem a uma família chamada coronaviridae, e essa família, ela é subdividida, ela tem subfamílias, e uma dessas subfamílias possui quatro gêneros, que são os alfa, os beta, os delta e os gama coronavírus. Bom, dentre os alfa e os beta coronavírus, que são aqueles que mais nos interessam no momento, nós temos o coronavírus que causa uma diarreia leve em cães, e o coronavírus que causa peritonite infecciosa felina, então no caso ambos são alfa coronavírus, e dentre os beta coronavírus, o mais conhecido de todos hoje em dia, é o SARS coronavírus do tipo 2, que causa a COVID-19, responsável por essa pandemia que nós estamos vivendo no momento. Quando nós falamos de vírus ou de coronavírus, a ideia que nos vem à cabeça é que todos são iguais, e na verdade isso não é fato, porque se vocês olharem essas duas imagens, nós temos dois coronavírus representados aqui, que causam resfriado comum em humanos, e se vocês olharem com cuidado, vocês verão que a característica, a estrutura deles é bastante diferente. Por que isso importa? Quando nós temos uma infecção por qualquer vírus, o que acontece no nosso organismo é imediatamente a produção de anticorpos. Esses anticorpos, eles não se ligam ao vírus como um todo, eles não vão lá e destroem o vírus como um todo. O que acontece é que para que comece a haver essa defesa do nosso organismo, o anticorpo precisa se ligar a um pedaço desse vírus, a um fragmento, a uma parte dele. E essa ligação acontece como se fosse um sistema de chave e fechadura. Isto é, se não houver uma conexão perfeita, o anticorpo não vai ter nenhuma ação no sentido de controlar essa doença. Se não houver, então, uma chave adequada, você não abre e fecha uma fechadura. Quando a gente olha, todas as fechaduras por fora parecem mais ou menos a mesma coisa. Você começa a perceber que elas são diferentes quando você se atenta às diferenças entre as chaves. Portanto, quando nós falamos de coronavírus canino, aquele que causa diarreia leve em cães, e o SARS coronavírus do tipo 2, o que causa Covid, apesar deles fazerem parte da mesma família, eles são absolutamente diferentes. Isto é, o anticorpo que se produz quando eles entram no organismo, não é o mesmo. São diferentes anticorpos. Para que vocês entendam de uma forma mais clara, é só vocês imaginarem uma família hoje de humanos. Quando a gente faz parte de uma família, nós podemos ter o mesmo sobrenome, mas cada um de nós tem características individuais. Nós somos diferentes e a mesma coisa acontece com os vírus, no caso, com os coronavírus. Eles todos fazem parte da família coronaviridae, mas eles são diferentes entre si. Portanto, o que é importante salientar é que nem o coronavírus canino, que causa diarreia leve em cães, tem algum problema ou causa alguma doença no homem, como também o coronavírus que causa a Covid-19 não é capaz de causar doença em cães. E mais importante ainda, se eles são diferentes e a ligação chave e fechadura é diferente, não existe razão nenhuma para que a gente faça uso de uma vacina que foi produzida por um coronavírus canino em um homem, acreditando que pode haver algum tipo de proteção, porque não existe isso. E o que a gente pode falar das vacinas que existem hoje em dia contra a coronavírus canina? A coronavírus canina é uma doença que surgiu em 1971 na Alemanha. Quando ela se iniciou, a gente sabia que os animais apresentavam um quadro de diarreia, mas se conhecia pouco sobre o agente etiológico, sobre esse vírus. E o que a gente sabe hoje sobre a coronavirose é que, em primeiro lugar, na maioria dos animais, ela não causa sintoma nenhum. Então, o animal pode adquirir o coronavírus e não desenvolver sintomas de diarreia. Além do mais, existe uma particularidade em relação ao coronavírus que muitas vezes as pessoas se confundem quando comparam com o parvovírus. Quando um cão se infecta com o coronavírus, o coronavírus entra pela boca, vai para o esôfago, vai para o estômago e vai para o intestino. Ele não passa pela circulação. No caso do parvovírus, é diferente. O parvovírus entra, passa pelo sangue e depois é que ele vai chegar no intestino. Quando nós aplicamos uma vacina num animal por via subcutânea, você promove a formação de anticorpos na circulação sanguínea. Então, quando eu aplico uma vacina contra a parvovirose, por exemplo, os anticorpos estão circulando no sangue e a hora que esse vírus entrar no cão e passar pela circulação, ocorre a ligação chave-fechadura e esse vírus pode ser destruído. Por outro lado, quando a gente fala em coronavirose, quando eu aplico uma vacina e produzo anticorpos na circulação, eles não vão encontrar o vírus, porque o vírus não passa pela circulação. Ele vai direto para o intestino. Portanto, essas são as duas razões pelas quais a gente não recomenda mais o uso de vacinas contra a coronavirose. Primeiro, porque é uma doença leve que não causa problemas e na maioria dos animais você não tem diarreia. E segundo, porque a vacina não teria efeito, mesmo que precisasse haver, porque o anticorpo que ela produz não acaba entrando em contato com esse vírus. Mas e se um animal tiver parvovirose e coronavirose, o processo pode ser grave? Pode, com certeza, mas por conta do parvovírus. A parvovirose é a vilã da história. Então, é muito importante que nós tentemos sempre vacinar o maior número de animais contra a parvovirose. Não é a coronavirose que importa. Se o seu cão está protegido contra a parvovirose, isso é o suficiente. Eu participei de um estudo alguns anos atrás, onde nós verificamos que os cães que têm diarreia e os cães que não têm diarreia, ambos podem apresentar coronavírus nas fezes. Isso significa que o fato de eu fazer um exame e achar um coronavírus nas fezes, não quer dizer que aquele coronavírus esteja causando algum problema. Mesmo que esse animal tenha diarreia, muito provavelmente, a causa dessa diarreia pode ser um outro vírus ou até um outro agente infeccioso. Portanto, se você usa uma vacina que não contém coronavírus no seu animal, fique tranquilo porque você está fazendo o correto. Hoje em dia, não se recomenda vacinar cães contra a coronavirose e isso não coloca a vida do animal em risco de forma alguma. E um outro esclarecimento que eu gostaria de fazer é em relação a esse cão que apresentou um resultado positivo e que a mídia tem veiculado. Trata-se de um animal de 17 anos cujo tutor teve a doença em Hong Kong e o governo, isso é uma rotina deles, eles testam os animais cujos tutores apresentaram a doença. Quando testaram esse cão, ele apresentou um resultado positivo. Então, eles tiraram o animal de casa, levaram o animal para um canil e deixaram ele em observação e foram testando esse animal ao longo dos dias. E o que aconteceu é que ao longo dos dias eles viram que o resultado passou a ser negativo. isto é, o animal não apresentava mais a presença do vírus. E o que isso significa? O problema é quando você faz uma técnica que é a técnica utilizada que chama-se PCR, você consegue identificar partes do vírus mesmo que eles estejam numa quantidade mínima. e quando você faz esse teste e dá um resultado positivo, não tem como nós sabermos se é o vírus intacto que está ali se replicando ou se é simplesmente uma partícula desse vírus. Na verdade, este cão em momento algum apresentou sintomas da doença e ele voltou para casa, ele foi liberado, mas infelizmente ele acabou morrendo. e o que todos acreditam é que como ele já era um animal idoso de 17 anos, tinha outros problemas de saúde não relacionados ao coronavírus, muito provavelmente o estresse de ter ficado isolado num canil longe do tutor, toda essa situação acabou levando esse animal ao óbito. Mas o fato é que ele não é o primeiro e não será o único animal a testar positivo. Essa semana nós tivemos um outro caso, um pastor alemão que também deu resultado positivo e quando houve a epidemia da SARS alguns anos atrás, também haviam animais que tinham resultado positivo. Isso é conhecido. O fato é que isso não prova que o animal fique doente ou que o animal transmita a doença, isso simplesmente prova que o vírus foi encontrado nesse animal. Muito provavelmente por uma contaminação ambiental, porque quando esse cão foi retirado de casa e foi isolado num outro lugar, o tempo foi passando e o resultado então passou a ser negativo. Portanto, existe um consenso de todos que trabalham na área de saúde, tanto médicos quanto veterinários, Organização Mundial de Saúde, todos, de que não existem evidências que animais de estimação possam ser uma fonte de infecção ou que eles possam ficar doentes com Covid-19. E por que nós recomendamos cuidar do caso o tutor esteja doente? Porque não tem por que você arriscar, inclusive, contaminar o animal mesmo que ele não se infecte, porque nós ainda estamos estudando essa doença. Até o momento não existem evidências nenhuma, o que todos nós acreditamos é que não vai acontecer nenhum problema, mas é sensato que o indivíduo que está doente faça uso de uma máscara ou evite cuidar do seu animal e peça que uma outra pessoa faça esse cuidado caso necessário, alimente e etc. Então, se possível, evitar o contato entre um indivíduo que esteja doente e um animal. E, finalmente, nós gostaríamos de salientar que os médicos veterinários eles não precisam usar vacinas contra o coronavírus que cause a diarreia em cães porque ela é considerada como uma vacina não recomendada por todos os grupos de diretrizes de vacinação mundial. Então, não se preocupem caso o veterinário não utilize porque o correto é não utilizar. Você não tem que pedir ao seu médico veterinário que faça uso de uma vacina porque essa vacina não se faz necessária. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas com essa apresentação. Muito obrigada. 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 Obrigada.